e vamos ver aqui pessoal rio uruguai como é que tá e depois vamos descer lá embaixo na balsa lá dar uma espiada aqui pelo que a gente sabe tá bastante cheio e a chuva não para né olha aí neblina e ela o riozão e o riozão aí meu povo eu vou dar um zoom lá nós vamos lá embaixo agora filmar de perto lá balsa ver como é que tá a travessia lá tá ok segura aí como é que foi a chuva da desamadrugada aí pessoal muita chuva como é que tá os riachos aí os rios da sua região nós vamos agora chegar aí no rio uruguai já filmamos ontem já estava alto aí com toda essa chuva que caiu hoje quinta-feira vamos ver agora em que situação que tá aí o rio uruguai entre barra itapiranga itapiranga barra aí ó os dois estados vão chegar bem pertinho lá filmar a pausa as balsas para você e ver esse o rio você tem algum enchente tá tranquilo segura aí nós poder descer a serra aí chegando aqui no porto pessoal vamos ver a opa a balsa saindo agora aqui ó aproveitavam pegar a saída da balsa e vou estacionar aqui e pegar mais perto olha só o riozão e deixou mais de ontem para cá em você viu vou descer aqui pra pra você ver aí a balsa mat da da de 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 da de 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 Olha o piscinho aí. A lancinha vai por baixo lá. Aumentou, aumentou um bom tanto aqui. Vamos ver como é que está aqui. Olha aí pessoal. Chuva boa, né? Tem que continuar a televisão de mais amanhã, não sei. Como é que está a televisão de mais amanhã? Estou vendo muito aí também. Para registrar, né? O Uruguai ganhou água depois do ar. Depois da TV ganhou água. Bastante. Barquinhos aí. Abri na outra balsa, vamos filmar. Outra balsa chegando. Opa! Tudo bom? Aqui vem a outra balsa. O que vem? Vamos. Vamos esperar ela aí. As ruas balsam aí na televisão. Tchau. 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 Tchau.